Polícia continua procurando o motorista que atropelou e matou irmãs em São Bernardo do Campo. Inscrições para o vestibular da Unesp começam hoje. Ações de combate à dengue em São Bernardo tem início. Centros públicos da região oferecem 77 vagas de emprego. Confira também a última rodada de sabatinas com os candidatos a prefeito da região. Segunda-feira, 12 de setembro de 2016, está no ar o J Mais ABC. Boa noite. Polícia continua procura do terceiro criminoso que durante fuga atropelou e matou duas irmãs em São Bernardo do Campo. Kátia, de 34 anos, e Kelly Aguiar Delfino, de 35 anos, eram irmãs e muito unidas e assim foi até os últimos minutos de suas vidas. As duas morreram após serem atropeladas na noite da última sexta-feira em São Bernardo do Campo. A Kátia e a Kelly trabalhavam juntas em uma fábrica de vidros em São Bernardo do Campo, não muito longe de onde nós estamos agora. Elas caminhavam pela rua Pedroso Horta, onde nós estamos, no bairro Alves Dias, em São Bernardo, quando elas foram atingidas por um veículo em alta velocidade, um Honda Fit. No carro tinham três criminosos que fugiam da polícia após terem roubado este carro na estrada da cooperativa. Infelizmente, elas não tiveram tempo para nada. Com forte impacto, elas morreram na hora. Antes de atropelar as duas irmãs, os criminosos ainda bateram em outros seis veículos que estavam estacionados na rua. Dois criminosos que estavam no carro foram presos pelos policiais militares. O terceiro homem, que estava no Honda Fit, ainda é procurado pela polícia. O caso foi registrado no terceiro distrito policial de São Bernardo do Campo, no bairro Assumpção. A delegada, que estava no distrito, no momento, não quis gravar a entrevista com a nossa equipe de reportagem. As irmãs foram sepultadas no último domingo, pela manhã, no cemitério Vila Carminha, em São Bernardo do Campo. Quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro do terceiro criminoso, ligue para o Disque Denúncia por meio do 181. Tiveram início ações de combate à dengue em São Bernardo do Campo. As ações de combate à dengue na cidade de São Bernardo do Campo começaram hoje. Agentes comunitários de saúde e de controle de zoonoses irão visitar, até 16 de setembro, os bairros Jardim Represa, Jardim Anchieta e Avenida Caminho do Mar. De 19 a 23 de setembro, as ações serão direcionadas aos bairros Jardim Marina, Jardim Lago e Jardim Petrone. Já de 26 a 30 de setembro, as intervenções vão ocorrer nas vilas Progresso e Helena. E no dia 31 de setembro, os mutirões serão no IP e na Vila Ferreira. A campanha vai até o fim do verão. Qualquer suspeita de infestação do mosquito pode ser informada ao Disque Dengue. O telefone é o 0800-1955-65. Na ação contra o mosquito Aedes aegypti, as equipes do Centro de Controle de Zoonose prestam esclarecimento sobre como evitar a formação de criadouros e entregam tapadores para caixas d'água. E se você está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Centro Público de Mauá e a Central de Trabalho e Renda de São Bernardo do Campo oferecem 77 vagas de emprego para esta semana. Veja quais são elas em nossa reportagem. Nesta semana, o painel do Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá disponibiliza 52 oportunidades. Entre os postos com maior quantidade de vagas, estão para auxiliar de linha de produção e costureira. No caso de pessoas com deficiência, o cargo é para vendedor de serviços. A contratante de Mauá pede ensino médio completo e não exige experiência. Para realizar o cadastro, o interessado deve comparecer no CPTR, localizado na rua Manuel Pedro Júnior, número 45, próximo à Praça da Bíblia. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Outra maneira de se candidatar é pela internet, por meio do sistema MTE Mais Emprego. Em São Bernardo, a Central de Trabalho e Renda conta com 25 vagas. Entre as oportunidades estão para borracheiro, faturista e marceneiro. Há oportunidades também para pessoas com deficiência para atuar como auxiliar de limpeza. Para se candidatar, basta comparecer à Central, na rua Marechal Deodoro, número 2316, no centro, ou na unidade da subprefeitura do Riacho Grande, na Avenida Araguaia, número 265. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda à quinta-feira. E às sextas, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. É importante lembrar que para se cadastrar é necessário levar documentos como RG, CPF e carteiras de trabalho. Vamos agora aos números do mercado financeiro. Depois de operar em alta durante toda a manhã, o dólar comercial mudou de direção no período da tarde e fechou esta segunda-feira em queda de 0,94%, vendido a R$ 3,24. Na sexta-feira, o dólar havia fechado em alta de 2,17%, o maior ganho diário desde o dia 3 de maio. O euro terminou em desvalorização de 0,81%, vendido a R$ 3,64. Já a Bovespa encerrou em alta de 1,01%. Começaram inscrições para o vestibular da Unesp. Saiba mais detalhes em nossa reportagem. Para os alunos do terceiro ano do ensino médio que queiram prestar o vestibular 2017 da Universidade Estadual Paulista, Unesp, as inscrições já estão abertas. Serão ofertadas 7.365 vagas em 173 opções de cursos, distribuídas em unidades localizadas em 23 cidades. Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação para o Vestibular da Unesp, o Vunesp, até dia 10 de outubro. A taxa de inscrição integral é de R$ 170. Porém, para os 31.889 estudantes da rede estadual do ABC, terão uma isenção na taxa de inscrição, passando de R$ 170 para R$ 42,50. Os interessados na redução de 75% da taxa deverão procurar a secretaria de sua escola para obter uma senha de acesso à ficha de inscrição com benefício. Para mais detalhes, os estudantes podem acessar o site www.vunesp.br. As provas da primeira fase serão realizadas no dia 13 de novembro, em 31 cidades paulistas e ainda em Brasília, Campo Grande e Uberlândia. No ano passado, o total de inscritos beirou 103.694 pessoas. E o inverno de 2016 está terminando e diversas regiões do Brasil já dão sinais de entrada da primavera. No ABC, a segunda-feira amanheceu com o céu aberto e no início da tarde os termômetros registraram temperaturas na casa dos 30 graus. As temperaturas sobem nesta terça-feira. Mínima de 16 e máxima de 31 graus em São Bernardo do Campo. Mínima de 17 e máxima de 33 graus na capital. Já no litoral, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Para essas três cidades, acima há chance de pancadas de chuva apenas durante a noite. Já no interior, a previsão é de 20 graus de mínima e 34 graus de máxima. Vamos saber como está o trânsito neste momento em São Caetano do Sul com o repórter André Janocari em nosso link mais. Boa noite, André. Olá, Mariana. Boa noite. Aqui em São Caetano do Sul, onde nós estamos, o trânsito já está mais carregado e apresenta lentidão em vários trechos. Vou pedir para o Renato Lima mostrar a Avenida Goiás neste momento. Que está neste momento, nesta hora que nós estamos aqui, bastante movimentada. Também está apresentando lentidão aí no trânsito de São Caetano do Sul, a Avenida Guido Aliberte, a Avenida do Estado, a Avenida Presidente Kennedy, a Rua São Paulo e o Viaduto Independência. Agora falando da rodovia Anchieta, que é bastante utilizada aqui pelos moradores da região. O tráfego também está lento no planalto da Avenida Anchieta, do quilômetro 20 ao 17, no sentido São Paulo e no sentido litoral, do quilômetro 15 ao quilômetro 16. Essas imagens são ao vivo. A gente está aqui perto do prédio da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. E essas imagens mostram que nesse momento, então, o motorista vai ter que ter um pouco mais de paciência na hora de trafegar nas principais vias aí de São Caetano do Sul. Essas imagens são da Avenida Goiás. Essas são as últimas informações que nós temos do trânsito. Mariana, com imagem de Renato Lima, André Janocari para o J Mais ABC. Obrigada, André. E um bom retorno a todos os motoristas para casa. A seguir, confira a última rodada de Sabatinas com os candidatos a prefeito da região. E no próximo bloco eu recebo na bancada do J Mais, Leiloeiro, Antônio e Sal Sato Júnior. Continue conosco. O J Mais volta já. Agora vamos conversar com o nosso amigo Marcos Bonechini, que traz um breve relato de todos os destaques do esporte, não só da região, mas também do Brasil. É isso mesmo, Marcos? Vamos ter para a Olimpíadas hoje, futebol, futebol regional. É isso aí. Boa noite. Onde você começa? Boa noite, Mariana. A gente vem aqui com o boletim do Esporte Mais, para a gente trazer tudo isso que você falou aí. Maravilha. Nós vamos falar do esporte regional, vamos falar do futebol, que no final de semana também os times da região entraram em campo. Falando do futebol do Campeonato Brasileiro, teve clássico no final de semana e Paralimpíadas. Estamos no quinto dia de Paralimpíadas e o Brasil vai muito bem. Obrigado. Mas eu vou começar a falar do handball feminino, que a equipe de Santo André recebeu no sábado à tarde São Bernardo Metodista. E ó, deu metodista. Dezoito a vinte e dois. Clássico regional, hein? E o time de vôlei masculino do Super Vôlei Santo André recebe amanhã, sete da noite, no ginásio Pedro Della Antônia, o time de São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Mais um clássico da região, hein? E continuando a falar de vôlei, o vôlei masculino de São Bernardo venceu no sábado o Climédia Tibaia por três setes a dois, também pelo Campeonato Paulista. Bom, vamos falar aí do time sub-17 do Netuno, do Água Santa. Entrou em campo no final de semana e venceu a Portuguesa no sábado pela manhã, no Sem Treinamento da Luz, hein? Dois a zero, gols de Richard e Vinícius Cury. O time está na vice-liderança do grupo vinte e um, com três pontos ganhos. Já o time principal, ah, esse foi até a Baixada Santista encarar o Santos B, enrodada aí pela Copa Paulista. E acabou perdendo de virada no sábado à noite, por dois a um, o gol marcado por Bruno Gaúcho para a equipe de Diadema. O time está agora na terceira colocação do grupo quatro, com dezessete pontos, mas olha, já está classificado aí para a próxima fase. E infelizmente, na quarta divisão, não deu para o Grêmio Mauense. O time também foi a Santos encarar a portuguesa Santista e empatou o jogo em dois a dois. Jorge Mauá fez um lindo gol de bicicleta e Ramon marcou o segundo gol da Mauense. O time fica fora da próxima fase e o sonho de subir para a Série A3 fica aí para o próximo ano. A torcida pelas redes sociais exaltou o empenho dos jogadores, olha, mas culpou a diretoria e o técnico Paulo Jameli pela desclassificação. Infelizmente, Jorge Mauá jogou muita bola nesse campeonato, mas a locomotiva não conseguiu passar pela luzinha e a burrinha da Baixada Santista e fica fora da chance de acesso para o Campeonato Paulista da Série A3. Vamos falar de Brasileirão. São Paulo recebeu ontem pela manhã no Morumbi o time do Figueirense no jogo de desespero, hein? E venceu por 3 a 1. Carlos Alberto marcou pelo Figueira e Chaves, Cueva e finalmente um brasileiro no São Paulo voltou a marcar o atacante Kelvin e agora com a vitória o time foi para 31 pontos e começa a respirar aliviado olhando para trás, lá para a zona de rebaixamento. E também teve clássico esse final de semana aí, Corinthians e Santos, viu, Mariana? Já torce para algum dos dois, não? Corinthians, claro. Ah, então tá bom. Você deve estar meio triste porque o Corinthians ontem foi até a Baixada e acabou perdendo por 2 a 1. O gol marcado aí do Corinthians foi de Marloni, já já vou falar aí como é que foi o lado do Santos, porque queria dar uma passadinha para falar do líder, líder do Brasileirão, o Verdão Palmeiras, que foi no Sul encarar o Grêmio ontem à noite e o jogo terminou empatado em 0 a 0. Mesmo com empate, o Palmeiras continua líder com 47 pontos e olha, olhando para frente, fazendo seu dever de casa num momento do campeonato com confrontos difíceis. O Palmeiras está fazendo seu dever de casa certinho, hein? E aí sim, agora falando do Santos, recebeu o Corinthians, venceu por 2 a 1 de virada e seus gols foram marcados por Vitor Bueno de pênalti e Renato de cabeça. O Peixe está com 39 pontos, um atrás apenas aí do timão, que tem 40 pontos e é o quarto colocado na tabela. Agora sim, vamos falar de Paralimpíadas, parece que está encantando não só o Brasil como o mundo, né? O Brasil começou o dia já conquistando medalhas hoje, nesse quinto dia está sendo um dia legal aí. Fábio Bordigno conquistou a segunda medalha nesses jogos e ficou com a prata nos 200 metros classe T35. Já no tênis de mesa, na classe 7, Israel Stroll perdeu para o britânico, para um britânico aí por 3 a 1, 3 setes a 1 e conquistou inédita medalha de prata na categoria. No golbol, esse jogo eu acho sensacional. Feminino, o Brasil venceu Israel por 7 a 2 e avançou para as quartas de final. Golbol é um jogo, Mariana? Parecem três goleiros numa trave, numa quadra pequena, todos são vendados, né? São atletas com deficiência visual, uma bola que parece uma bola de basquete com guiso e eles têm que fazer os gols uns nos outros. Esporte muito legal mesmo, eu tenho acompanhado. Inclusive o técnico Alessandro Tozin é um conhecido meu, vai estar aqui no Esporte Mais daqui umas duas semanas para falar do golbol brasileiro. E ainda teve mais uma prata para o Brasil, ainda no período da manhã, com o Rodrigo Pereira, que conquistou a medalha de prata no salto em distância na classe T36. Ele empatou com o australiano e o desempate ficou com o segundo lugar por um critério aí do melhor salto anterior, né? Seria o vencedor. E por dois centímetros o brasileiro perdeu. Já na Bocha, os irmãos Eliseu e Marcelo dos Santos, além de seu pinto, enfrentaram eslovacos e perderam por 4 a 2 conquistando a medalha de prata. Essa informação é legal. No revezamento 4 por 100 metros, categoria T4247, o Brasil conquistou a medalha de prata. Muito legal a gente ver os atletas aí, o Alan Fonteles, o Petrúcio Ferreira, o Johan Sanascimento e esse aí, Renato Cruz, é daqui do ABC, participa aí pelo SESI do ABC, esteve no Esporte Mais pouco antes de ir para a Paralimpíada e vai voltar aqui, daqui uma semana ou duas, assim que terminar, para falar dessa conquista muito legal brasileira na Paralimpíada. E agora notícias quentinhas, agora à noite já, agora há pouquinho, o Alessandro Silva foi ouro no lançamento de disco classe F11, que é para deficientes visuais, e a Bocha classe BC3 mista também venceu a Coreia e é ouro. É o Brasil agora com 8 medalhas de ouro fazendo bonito na Paralimpíada. Bacana, né Marcos? É, muito legal. E a gente vai ficando por aqui, Mariana, voltamos amanhã com mais boletim aí do Esporte mais, trazendo muito aí do Esporte da região, também da Paralimpíada Rio 2016. Muito obrigada e até amanhã, Marcos. Até amanhã. São Bernardo do Campo recebeu hoje dirigentes de 200 cidades que participam da 80ª edição dos Jogos Abertos do Interior, que terão início na próxima quarta-feira, dia 14. São esperados mais de 15 mil participantes entre competidores e componentes de comissões técnicas. As provas serão realizadas em mais de 30 espaços esportivos da cidade e terão mais de 30 modalidades em disputa. Veja como foi o último dia de Sabatina com os candidatos a prefeito da região. A última rodada de Sabatinas com os candidatos a prefeito do ABC seguiu com os prefeituráveis de Mauá. Cada político teve que discorrer sobre oito de um total de 16 temas. Finanças, cultura, emprego e renda, saúde, habitação, segurança, planejamento urbano, gestão ambiental, lazer, esporte, obras e infraestrutura, transportes, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, turismo e educação. Participaram desta última rodada Atila Jacomucci, do PSB, Rogério Santana, da Rede e Márcio Chaves, do PSD. Por ordem de sorteio, Atila Jacomucci foi o primeiro a falar. Sou filho de Mauá e amo essa cidade. Vou governar para as pessoas, para os trabalhadores, para as trabalhadoras. O que nós vimos agora é uma cidade que governa para ricos, para uma minoria. A Sabatina prosseguiu com Rogério Santana. Pedir para que cada cidadão e cidadã reflita. Vamos fugir das grandes estruturas, das campanhas profissionais, que bandeiras e carro de sol não tem conteúdo. Por último, falou o candidato Márcio Chaves. E com certeza, se fizer uma análise correta das propostas, vocês irão encontrar aquele candidato que está mais preparado e que tem compromisso com a cidade de Mauá. Espero no dia 2 de outubro poder contar com o seu voto. Todas as Sabatinas estão disponíveis na íntegra no portal da TV Mais, www.tvmaisabc.com.br. As Sabatinas estão encerradas, mas os debates continuam. Nesta terça-feira, os candidatos de Mauá se encontram às 9 horas da noite para discutir suas propostas de governo. Não perca. E fique ligado, o debate com os candidatos à Prefeitura de Mauá é amanhã. Dia 13 de setembro, a partir das 9 horas da noite, tem debate na TV Mais. Nesta terça-feira, será a vez dos candidatos de Mauá, Donizete Braga, do PT, Atila Jacomuzzi, do PSB, Clóvis Volpe, do PSDB e Márcio Chaves, do PSD. Fique de olho nas eleições 2016 na TV Mais. Agora eu recebo na bancada do J Mais o leiloeiro Antônio Issao Sato Jr. para falar sobre compras em leilões. Seja muito bem-vindo. Gostaria que o senhor começasse contando um pouquinho sobre quais são as formas mais seguras para quem pretende arrematar um item. Primeiramente, boa noite, Mariana. Boa noite aos telespectadores da Rede TV Mais ABC. As maneiras mais seguras são acessar a internet, hoje nós temos esse meio que é fundamental de informação, verificar os leiloeiros que são credenciados nos seus respectivos sindicatos e que são habilitados para poder estar realizando suas profissões. E o senhor sabe informar para a gente se o número de leilões no Brasil tem aumentado? Tem. O leilão é uma atividade muito atraente. Por quê? Ele melhora quando o mercado está em crise e melhora também quando está na sua ativa normal. Mas tem aumentado, sim, o volume de leilões devido à grande inadimplência que o mercado sofre hoje, principalmente no mercado de veículos e também imobiliário. Então o mercado de leilão, na verdade, nunca está em baixa? Nunca está em baixa. E é que a gente pode atribuir esse cenário sempre promissor? É sempre a atratividade do fator valor, né? O leilão permite que a pessoa compre um imóvel ou veículo com até 60%, 50% de desconto em determinadas situações. E como que um leiloeiro consegue avaliar a procedência dos itens? Primeiramente, nós recebemos uma listagem das pessoas que têm interesse em vender os seus produtos. No caso de veículos, na Sato Leilões nós temos uma equipe própria que faz o levantamento dos veículos com restrições judiciais. Qualquer tipo de restrição, esse veículo não pode ser vendido através do leilão. O leilão, eu gostaria até de informar o telespectador que o leilão é a maneira mais correta e mais transparente de se comprar um veículo. Porque antes de ser levado a leilão, ele passa pelo mais criterioso processo de levantamento de documentos, no caso de veículos e de imóveis também. Tem todo um procedimento judicial a ser seguido antes para verificar se aquele imóvel está desimpedido de qualquer ônus para ser vendido. Ainda existe um certo preconceito com relação a imóveis e veículos em leilão, né? Sim, ainda existe. O mercado insiste em colocar esse rótulo. Mas eu gostaria de deixar claro que o leilão, ele é simplesmente mais um meio de venda. O leiloeiro, ele é um auxiliar do comércio. Então, a gente auxilia a venda de veículos, de imóveis e de qualquer tipo de bem. E a venda através do leilão, ela é 100% segura. E como as pessoas podem ter acesso a esses leilões? Onde eles são divulgados? Hoje eles são divulgados através de internet, jornais de grande circulação, diários oficiais da União, do Estado, dos municípios. Muito bem, muito obrigada. Salve, é um prazer recebê-lo. O prazer é meu e eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. E às 9 horas da noite tem Futebol Mais Debate. Carlos Carreiras, Jorge, Nicole e Guga Mendonça trazem informações com opinião sobre o mundo da bola. Saiba os detalhes da rodada do Brasileirão. E não perca aqui na tela da TV Mais ABC. Veja também pelo site www.tvmaisabc.com.br. O J Mais Desta Segunda-feira termina por aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere a meia-noite-meia. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá. Tchau. 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 Tchau.